Olá galera, estamos iniciando mais um programa na Rota das Cavalgadas e no programa de hoje vamos acompanhar Caio Vaqueiro na Cavalgada de Nova Sur e logo depois vamos mostrar com detalhes como foi a Missa do Vaqueiro em Itatiaia, Bahia. Ele é a terceira vez, parece, se cantando Largar o Vaçouro, o pessoal gostou, né? Graças a Deus, a gente vem se apresentando e a galera vem curtindo e é isso que importa para a gente levar alegria para o jogo e só sucesso. Galera, estamos aqui em equipe, todo mundo aí, Paulo Vira, gente, acompanha o nosso trabalho. E durante a viagem paramos na cidade de Riachão de Jacuí para pegar o sanfoneiro, daí seguimos viagem. Hoje vai ser espetacular porque eu só faço o bom, né, velho? A gente não é que fala não, é o povo. Tchau! A gente recebeu o recado que está chovendo muito, que talvez não tenha festa, mas nós estamos aqui esperando mais um telefonema, se a gente vai ou não vai. É para vocês entenderem como é que é a vida do artista, não é fácil. Entraram em contato com a gente e dizem, vem que a festa vai haver. Então, estamos agora no caminho de Nova Sur. Em Nova Sur foi só alegria, o show foi só sucesso. Terminando o show, voltamos logo para Itatiaia. Chegamos, já era sete da manhã, dormi só um pouquinho, logo fomos dar cobertura à Missa do Vaqueiro. Veja como foi a Missa do Vaqueiro. Camila, vou te abraçar. A Missa do Vaqueiro acontece todos os anos no mês de setembro em Itatiaia. Esse evento reúne muitos cavaleiros, amazonas e crianças. Quero lembrar de vocês, saúde a família com raios. É uma festa bonita de se ver. Reúne muita gente na praça principal. A Missa foi realizada pelo Padre Xavier da paróquia de Capim Grosso. A formar um novo mundo, uma nova política, novos governantes que amem a criação, que amem o animal, que defendam a Amazônia, que defendam o campo. A noite foi só alegria, com Caio Vaqueiro animando a vaquerama. Galera, foi muito bom estar com vocês. Esperamos nos encontrar no próximo programa, na Rota das Cavalgadas. Um abraço. Aproveita aí, dá um joinha, ativa o sininho pra você receber as notificações e se inscreve no canal.